Leonardo Silva Revisor Revisor.com Bom dia, gente. Vamos bater um papo aqui dessa história de JavaScript e Python. É interessante que depois que eu submeti essa palestra, apareceram os fatores novos aí, que vão aparecer aqui no meio, que são bem bacanas. Fernando Massanori já mostrou ontem na palestra dele como o pessoal está fazendo jogos direto em Python e rodando o browser, justamente usando uma técnica dessas aqui. Inclusive, eu não conhecia o que eles estavam usando. Mas, qual que é a ideia? Aqui é a Python Brasil. E a gente que está aqui gosta de usar Python, escolheu usar Python por vários motivos. Mas entre eles está justamente a legibilidade do código. Como é fácil você escrever código em Python sem ter que ficar... E não é só legibilidade, às vezes até de digitar. Você tem que ficar fechando um monte de chave e colocando em ponto e vírgula. Chega até a demorar para digitar aquele negócio todo. Então, vamos recapitular um pouquinho. O que é o JavaScript? O JavaScript é uma linguagem que hoje roda em qualquer navegador. Ela existe lá desde o começo da web, desde 93, 94, nas primeiras versões de Netscape. E tem um detalhe histórico que o Luciano Ramalho gosta de falar também, que é o seguinte, o JavaScript foi feito às pressas. É uma linguagem que o núcleo é legal. O núcleo da linguagem não tem muita coisa. O objeto do JavaScript é igual a um objeto partônico. Então, as coisas mais legais que tem no Python, no núcleo, no meio da semântica e da linguagem, você consegue ter no JavaScript também. Que é o quê? Você tem um objeto, qualquer coisa é um objeto. Você pode passar isso para lá e para cá. Você tem atributos que você pode atribuir livremente para os objetos. Só que entraram com essa história que tem em todas as outras linguagens modernas, que não são Python, que o pessoal pensou a partir do princípio. Não, todo mundo sabe C, então vamos copiar a sintaxe do C e colocar aqui. O JavaScript foi um pouco pensado, aliás, em uma coisa mais funcional, um pouco baseado no Lisp. E tem um detalhe histórico que é o seguinte, o cara que desenhou o JavaScript, deram para ele algumas semanas para ele criar a linguagem. E não foram muitas. Então ele teve que fazer correndo. Teve coisas que depois ele se arrependeu, mas não teve tempo de pensar. Em contraste, o Python foi criado aos poucos pelo Guido e ele foi aprimorando a linguagem à medida que ele ia detectando necessidades com os alunos dele. Criou como linguagem de ensino. E depois, sempre foi criado como uma linguagem aberta. Então, desde o começo, eu acredito que do começo, entre os próprios colegas de faculdade do Guido, o Manrosson, os próprios colegas de trabalho dele para ensino, ele tinha como contar com a colaboração de outras pessoas para alimentar a linguagem e colocar coisas novas lá. O JavaScript chegou pronto dentro do Netscape. Opa, está aqui, vocês vão usando aí. Eu não sei quem usava a internet nessa época, pela cor dos cabelos, quantidade de cabelos, não deve ser muita gente. Mas o JavaScript era usado para você manter um marquee no rodapé do browser, mudar o status. Não fazia muito mais que isso. A linguagem era a mesma. A linguagem sempre teve o potencial de manipular o HTML, quase sempre teve. Desde 94, 95, 96, já tinha o potencial de manipular o HTML como ela tem hoje. Só que no navegador funcionava de um jeito, com certas capacidades. No outro navegador funcionava de outro jeito, com outras capacidades. Você não tinha uma base comum para trabalhar o JavaScript. Tanto que a Microsoft, com a mania dela de querer fazer um quase igual, mas diferente, no começo do Xtlora você não tinha JavaScript, você tinha o Jscript, que era quase igual, mas não era igual. E o que aconteceu? A única aplicação que a gente foi ter de usar o JavaScript intensamente, hoje quase todos os sites grandes usam muito o JavaScript. E até de forma transparente, você nem consegue saber quanto o JavaScript está sendo usado, porque cada banner que você coloca no anunciante põe muito JavaScript no seu site. Mas isso começou, o grande fator de mudança foi o Gmail, talvez em 2001. Poucos sites usavam muito o JavaScript antes. Eu lembro que no final dos anos 90, eu fiz uma palestra falando sobre a GPL, hoje eu estou usando o slide aqui no Office, mas eu fiz a palestra usando o HTML dinâmico, na época a gente falava DHTML, que era o HTML que você colocava o JavaScript e passava os slides no HTML. O pessoal ficou, nossa, o que você fez? Porque eu não usei nenhuma biblioteca, eu peguei o JavaScript, pusei poucas linhas de código, de fato, só que era complicado, tinha pouca documentação, você não conseguia fazer coisas, porque tinha pouca documentação. É um problema que hoje acontece, aliás, no LibreOffice, que vai ser minha palestra no meio-dia ali. Tem toda a potencialidade lá, mas ninguém mexe, ninguém programa aquele negócio, porque está mal documentado. Então, ele tem alguns probleminhas, né? O JavaScript. Eu falei, ele é parecido com o Python, mas essa coisa dele ter sido feito bem corrido, não ter um ciclo virtuoso de aprimoramento da linguagem como o Python tem. Não dá para dizer que tem. Hoje ele é discutido com o padrão dentro do W3C, mas o ciclo de implementação dele é lento. O pessoal que discute o padrão não é o pessoal que implementa a linguagem, não tem a implementação de referência. Então, demora muito de você ter uma coisa discutida, ah, isso aqui vai entrar na linguagem, até isso estar, de fato, implementado para todo mundo usar. Então, começa com isso aqui. Em Python, uma das coisas que é legal em Python é que é muito consistente o que é verdadeiro e o que é falso. Quando uma expressão tem um valor verdadeiro, quando uma expressão tem um valor falso. em JavaScript, quando ele tem o casting automático de tipos, ele tem umas regras para converter o que é verdadeiro e falso que fazem a coisa ficar completamente maluca. Tem um videozinho no YouTube, até que eu não vou lembrar a referência dele, mas eu tenho uma tabelinha aqui. O que é verdadeiro e falso? Então, true vai verdadeiro, falso faz zero, um é verdadeiro, só que zero. Só que menos um é verdadeiro, um entre aspas é verdadeiro, zero entre aspas é verdadeiro, até aqui tudo bem. Tem uns três pontinhos na minha tabela que eu não sei o que é. Só que você chega aqui, uma lista contendo zero. Essa tabela não dá para ver direito, mas tem uma tabela parecida, onde eu peguei esse gráfico, tem uma tabela parecida, um grid de comparação. O que é igual ao quê? É completamente louco isso, porque de repente você faz um... Acho que a próxima linha dá para ver melhor aqui também. Então, de repente você quer ver se essa variável Elvis, ela tem algum conteúdo? Você tem que fazer um if desse tamanho, em Python, isso aqui é if Elvis, aqui você tem que testar se é diferente, explicitamente diferente, o is not undefined, e is not null. Is not undefined, entre aspas. Isso aqui para saber se ele existe. Isso aqui acontece tanto no JavaScript, eu não tenho tanto slide nessa palestra, a palestra é mais bate-papo, mas acontece tanto, que o pessoal do JavaScript criou um negócio que se chama CoffeeScript. O que é o quê? Uma coisa para acabar com essa maluquice. Então você mantém a sintaxe do JavaScript, e o que é o CoffeeScript? É um mecanismo que você escreve um código um pouco mais sensato, que isso, você compila isso, esse mecanismo compila isso para um JavaScript independente de browser, ele põe lá a semântica, o que é diferente de um browser em outro ainda, ou menos coisa, felizmente. Eu já tive um problema com uma pagininha web que eu fiz uma vez, e aí eu queria somar dois números, e na época eram os dois navegadores, tinha o Mozilla e o Internet Explorer. No Mozilla o negócio dava 10, quando eu somava os números, no Explorer dava 55. Por quê? Por causa dessa conversão automática de tipo, o que ele faz. Então, de um lado ele achava que era para converter os dois para strings, do outro lado ele achava que ia convertir os dois para inteiros. Então, tudo bem. O próprio JavaScript, a própria comunidade de JavaScript inventou uma forma de fugir dessas maluquices, fazendo uma forma que você pré-compila, você escreve um código em uma linguagem sensata, e compila para JavaScript para você poder usar no browser. Então, você gera seus arquivos .js. Opa, agora está chegando, gente. Vamos dar uma atrasada aqui. Se não, acabo. Agora, se você vai criar seu código em outra linguagem e transformá-lo em JavaScript, a minha proposta, principalmente aqui na Python Brasil, é que essa linguagem pode ser Python. E tem muitas formas dessa linguagem ser Python para você transformar para JavaScript. Vamos passar mais um aqui. Um outro problema é do JavaScript. O Diz. O Diz em Python, o Diz em JavaScript, seria equivalente ao Selfie do Python. Só que o Selfie do Python é aquela coisa, está explícito. Você vê ali, o Selfie chegou aqui. Se você quiser, você põe o Selfie manualmente, chama o método de classe como método de instância. se você põe... Então, o Selfie, quando você vai um pouquinho mais a fundo no Python, como ele é implementado por dentro, você, a hora que você entende como é que é o mecanismo que coloca o Selfie lá, o parâmetro de Selfie, é uma coisa que faz tanto sentido que não tem erro, não tem ambiguidade nenhuma. A coisa sempre funciona. O Diz do JavaScript, ele funciona num contexto, ele é uma coisa, no outro contexto, é outra coisa. se você passa a sua função como parâmetro para outro lugar para ela ser usada lá, o Diz que estava aqui não é o Diz que está lá, é maluco. A hora que você procura a explicação para isso, são três ou quatro páginas para te explicar as várias regras de alteração do Diz. É um problema. Outro probleminha, callbacks. Esse não é um problema inerente da linguagem em si, da sintaxe da linguagem, é um problema do modelo de programação usado. Então, ele não é tão simples de resolver só passando colocando uma sintaxe de Python ou Python-like e compilando para JavaScript. O problema do callbacks é que o modelo de execução do navegador é esse. Aliás, é um dos pontos fortes do JavaScript, mas tem suas desvantagens. Qual que é a ideia do JavaScript? Você tem uma funçãozinha e você garante que a hora que a sua função rodar, ela vai rodar até o fim e não vai parar. Se você tiver alguma ação que demora dentro da sua função do JavaScript, o que acontece? O browser fica parado, o navegador fica parado, o usuário fica olhando. Então, se você quer fazer uma chamada que você vai ler o conteúdo do servidor dentro do seu JavaScript, vai inventar o tal do Ajax. O assíncrono. O que acontece? Eu não posso fazer ler a requisição do servidor e continuar o código. Então, você não dá para fazer. Olha, seleciona o elemento do conteúdo, seleciona o conteúdo da página, aqui, ótimo. Me lê o conteúdo que eu vou colocar aqui do servidor. Agora, pega esse conteúdo que eu li do servidor e coloca no conteúdo da página aqui. Isso seriam três linhas de código numa programação como a gente está acostumado, top-down imperativa. esse mecanismo de programação síncrona, ele exige que a gente faça o que? Não. Seleciona o elemento da página, lê no servidor, quando acabar de ler no servidor, chama outra função lá para continuar o que eu estou fazendo aqui. E aqui para. Então, aí, você para, sua linha de raciocínio começa outra função para fazer a volta. Esse é o modelo de callback. Quando é um nível só, ainda como esse, tranquilo, tá? Eu nunca fiz, mas eu conversei muito com pessoas que programaram no Node.js, que você chega a ter três, quatro níveis de callback. E a coisa fica completamente insana. Você não consegue parar seu raciocínio aqui para ir para outra função, outra função, que pode estar em outro arquivo. É muito mais simples você ter um pensamento imperativo. Em Python, depende do framework que você está usando, claro, mas você pode, na hora que você faz uma chamada que seja bloqueadora, o que acontece? Você sabe que o sistema está livre para rodar outra thread, para resolver outros eventos, se você estiver fazendo uma chamada por evento. Então, você sabe que na hora que você faz uma chamada, você não necessariamente parou o programa. Você faz uma chamada, me lê, requisição de URL. Se o seu programa for multi-threaded, as outras threads estão livres para continuar rodando. No modo mais simples. Você tem agora com o Tulip, que aliás, é outra palestra legal de amanhã, não percam, que é um mecanismo de programação assíncrona que vai ser embutido na biblioteca padrão do Python. Você vai usar um comando yield from, então você fala a lei do servidor, então o seu código está aqui, uma linha embaixo da outra, mas no fundo o código está livre para fazer o que quiser até a sua requisição estar pronta para continuar aqui. Então, com callbacks, a gente estava falando dos problemas do callback, a gente tem esse tipo de problema aqui, callback. Falo que fica difícil de pensar, porque eu achei isso aqui. E aí já não é uma coisa tão simples de resolver, vamos tentar abordar um pouquinho no bate-papo aqui nessa palestra. Então, de fato, o que você tem de tecnologias para colocar? Então, já mencionei o CoffeeScript, eu falei que a primeira aplicação que pareceu séria, que usava muito o JavaScript para nem colocar o conteúdo da página foi o Gmail, e o próprio Gmail não é feito em JavaScript puro. O código fonte do Gmail é escrito nesse troço aqui. É o Google Web Toolkit. que é um negócio que compila Java para JavaScript. Então, a aplicação do Gmail é mantida em código fonte javalike, ou Java puro, e é compilado para JavaScript. Agora, esse GWT também eu nunca usei, mas eu sei de fontes de pessoas que tentaram usar que ele é maluco também, porque Java já é difícil. O GWT é difícil e-mail. Se fosse mais fácil, tinha mais gente usando. Então, não tem... Baseado no GWT, a gente tem um dos frameworkzinhos que eu vou comentar de passagem, que é o Pyjamas. Ele copiou muita coisa do GWT. Eu acho que o Leonardo Santagada não veio para essa Pycon, ele trabalhou com o Pyjamas já. Outra coisa que inventaram para consertar o JavaScript foi o jQuery. e eu falo, inventaram para consertar o JavaScript porque é muito prático você chamar o jQuery lá. Aliás, ele usa o cifrão, que é o Albuminio, uma das coisas que eu gosto de Python também. Não usa esses símbolos estranhos à linguagem escrita para representar coisas no programa. Mas o jQuery fica todo mundo falando, não, não precisa mais se preocupar em compilar Python para JavaScript, que agora tem o jQuery. Mas jQuery é uma biblioteca, é como se alguém falasse, não, você não precisa mais se preocupar em... fazer conta com Python porque tem um lumpy, tá, tem um lumpy, o lumpy é legal quando você vai fazer conta, mas não é parte da linguagem. E o jQuery, quando você olha lá fundo, as características mais legais dele, isso aí eu troquei um e-mail com o próprio Leonardo Santagada também, são o quê? Você poder selecionar fácil vários elementos e aplicar coisas fáceis daqueles vários elementos. Quando você parar e pensar que você tem o poder inteiro do Python, com as coisas que o Luciano Ramalho falou na palestra dele de manhã, por exemplo, você implementa jQuery em poucas linhas de Python, a funcionalidade do jQuery. Você não precisa mais que 20, 30 linhas de Python para fazer uma seleção por CSS, se você puder usar dicionários, uma seleção limpa que você tem, sem se preocupar se o negócio vai explodir com o Diz ou não vai. Você implementar a funcionalidade limpa do jQuery. Quando você tem uma linguagem com a consistência que Python tem, a parte de selestores, é claro, que vários plugins de animação, coisinhas, você tem que escrever o mesmo código, você tem que escrever a mesma lógica. Mas é um negócio que fica rápido de você escrever. Lembra que eu cheguei a começar a fazer uma vez. Então, ele não é uma coisa essencial que você precisa. E outra coisa também é que a maior parte das tecnologias que eu vou mencionar agora, elas permitem acesso ao jQuery. Então, legal, já sei fazer um monte de coisa em jQuery, porque aquela hora que eu ia passar para Python mesmo, você ganha Python e chama jQuery de dentro do Python. Não tem o menor problema. Mas a gente não pode esquecer que o jQuery... Agora, qual que é a razão do jQuery? Ele é uma biblioteca legal? É. Ele é tão mais legal assim que qualquer outra coisa que já inventaram? Não. O que ele tem? Tem muita gente usando. Esse é o ponto da minha palestra. Também. Eu vou falar algumas tecnologias aqui e por que não são mais usadas. A gente está tendo a Plone Conf aqui do lado. Eu acho que aqui tem algumas pessoas de Plone aqui. e o Plone, por exemplo, está tendo várias palestras de jeitos novos de usar JavaScript dentro do Plone. O Plone é um gerenciador de conteúdo da internet que ele é complexo. Então, o que acontece? Você, para ter um portal em Plone, você tem vários produtos e não são dezenas, são centenas de produtinhos em Python que se encaixam no outro. E uma das vantagens do Python é que você tem a questão do namespace, tem a questão de módulos. Foi tudo muito bem feito para você poder encaixar no começo vários módulos, mas ele escala até centenas de módulos que acontecem uma aplicação zoopi Plone. Um não conflita com o outro, bonitinho, você consegue acessar de um ou acessar o outro porque tem os namespaces. JavaScript, você não tem isso. O jQuery resolve isso colocando tudo dentro do namespace próprio dele. Então, você tem uns hacks no JavaScript para contornar isso. Mas, quando você está em uma página e aquela página tem elementos que são gerados por um produto em uma caixinha aqui. Na outra caixinha lá, você instala um outro produto que foi outra pessoa que fez. Ela tem outros elementos aqui. Ela usa nomes, os nomes daqui podem conflitar com os nomes de lá. Ou pior, essa versão daqui pode pedir uma versão do jQuery e o produto daqui pede outra versão do jQuery. Você se embananou. E o Plone não tem uma forma consistente de lidar com isso. O pessoal está hoje lá quebrando a cabeça. Teve uma palestra ontem que encheu de gente também. Aliás, eu estou tendo uma palestra agora, no mesmo momento. Desculpa. 9h30 hoje. Deixa eu olhar na grade. Tem aí, né? O que é? Tentando quebrar a cabeça com isso. E eu vou tentar também com a empresa que eu estou trabalhando agora, que é a Simples, tentar colocar um pouquinho pelo menos algumas tecnologias dessas de Python para substituir o JavaScript. porque eu acho que o JavaScript tem algumas maluquices que você não tem como consertar. Em particular, acontece o quê? Às vezes você pega um produto para o Plone, você pega o código Python, tem que seguir o pessoal da comunidade de Plone e segue rigidamente a PEP8, que é aquela recomendação para estilo de programação. Então, o código está todo bonitinho, cada espacinho bonitinho num lugar, não sei o quê. Dentro do mesmo produto, você abre o código JavaScript, é copiado e colado em um monte de lugares, tem tabs e espaços e uma coisa maluca, está com o encoding errado, HTML misturado, é uma bagunça. Porque você não tem o costume de ter padrões de programação dentro do JavaScript. Claro que você tem um conceito, você está desenvolvendo aplicações JavaScript, você vai ter que desenvolver esses padrões. Mas hoje, o que a gente tem é uma bagunça. Pessoal, vamos por um jQuery aqui que resolve. Aí o probleminha é que eu falei, isso aqui apareceu depois que eu submeti a palestra. Tenho uma entrevista com o Guido Van Rosson, foi no site Slashdot, acho que eu sou um dos últimos leitores daquele negócio, mas eu gosto. E aí a pergunta foi essa aqui, olha, ao longo dos anos, houve várias tentativas de criar uma tentativa em uma caixa de areia, uma versão de Python em caixa de areia, que vai rodar no web browser. Mas, principalmente por causa de problemas com JavaScript. Isso é parte da pergunta ainda. Agora que JavaScript funciona, e a gente tem coisas legais como CoffeeScript, é hora de desistir de Python no browser? Aí a resposta do Guido é, ah, eu desisti em 1995. Então, sim. E, por favor, não tente compilar Python para JavaScript. As semânticas são tão diferentes que você tenta reescrever a maior parte do Python, do runtime do Python em JavaScript, o que deixa as coisas muito lentas. E aí a força do CoffeeScript é que foi desenhado para mapear um para um para JavaScript. Então, bom, eu discordo do Guido nessa afirmação dele. Porque algumas das vantagens do Python que você tem vem direto, muito da força do Python vem direto de ser um código limpo, simples de escrever, simples de usar e consistente, principalmente tem uma lógica consistente. E o JavaScript tem esse núcleo que tem os objetos que tem a mesma funcionalidade do Python que eu mencionei no começo. Então, você tem um objeto que é a primeira classe para tudo. Esse é o núcleo da funcionalidade. Isso aqui que o Guido menciona. Ter que escrever a maior parte do Python runtime em JavaScript. Parece que é muita coisa, mas não é. Tem um documento de documentação do Python, é o documento que eu mais leio no Python.org, chama Python Data Model. O Python Data Model é um documento que simplesmente escreve os métodos de uma classe que são usados para os métodos com under-unders, métodos mágicos que o Luciano Ramalho falou na palestra das 8h50. Quem viu? Eu não vi a palestra, mas ele deve ter falado isso. E aquilo ali fala tudo que é feito com objeto. Então, basicamente, se você pega um código que você escreveu em Python, implementa um código em JavaScript que implementa aqueles métodos under-under, você faz isso aqui e isso aqui, esse semântico que está diferente, na verdade, é uma chamada de função a mais, que é a mesma chamada que o Python faz. O JavaScript hoje está rápido o suficiente e você manipula, a parte que você manipula são conteúdos, move um parágrafo para cá e traz alguns kilobytes do servidor, que você tem a mesma coisa que você tem no Python. Você está fazendo um programa de muito alto nível para essa diferença de performance te atrapalhar. A parte que realmente custa para o navegador renderizar é renderizar pixel a pixel, renderizar, fazer assombreamento, essa parte é pesada. A parte de manipulação de strings de texto, colocar dentro do XML, você passa o XML para o navegador, o navegador faz isso em C, em código nativo. Então essa chamada, duas ou três camadas de chamadas de função a mais que você vai pôr num programa que compile Python para JavaScript, não fazem diferença na performance da sua página. A não ser que caso que você esteja fazendo um Google Docs que esteja fazendo verificação de sintaxe letra por letra em tempo real. E mesmo assim deve dar para fazer. Então eu discordo frontalmente com o Guido nessa afirmação aqui. eu acho que vale a pena sim você usar soluções que compilem Python para JavaScript. Principalmente se já tem coisas como o Kafka Script que fazem exatamente isso. Se justifica você não tentar escrever JavaScript porque JavaScript é muito maluco. E tem coisas que... Oi? Isso aqui tem um mês e meio. Foi depois que eu mandei a palestra. foi aí agora. É que não sei quanto ele está acompanhando a onda do JavaScript. Ele não deve estar acompanhando essas tecnologias que eu vou mencionar agora. Então algumas soluções para Python são essas aqui. O Pyjamas então é um projeto que veio na trilha do GWT do Google Web Toolkit. Ele clona a maior parte dele. Nunca teve muita tração. Eu desconfio às vezes que eu tentei aprender também a usar. Eu desconfio que ele é porque é muito difícil também. E eu fiquei sabendo há um tempo atrás que eles estavam com mais foco em desenvolver a aplicação desktop para rodar dentro do browser do que necessariamente você colocar Python scripts dentro de páginas web, dentro de portais web. Então eles mudaram um pouco de foco. Mas você de fato pode fazer programas desktop. Eu estava vendo, eu puxei o código fonte aqui, eles usam o GTK WebKit. O que acontece? Você provavelmente tem um Pyjamas, eu não testei, mas você consegue pegar qualquer aplicação GTK e rodar dentro do browser. Com poucas modificações. Porque eles usam o GTK WebKit. Agora eu só fiz Hello World em Pyjamas. Se você olhar a galeria dele, tem muita coisa. Agora é um projeto que está mais devagar, perder um pouco de tração. Você pega lá e tem como isso em 2011 até 2012. Esse modelo de se programar na web na VPN, tipo, já você fez também aqui com o DavidPick e agora está caindo. Acho que ele não vai para a web, acho que ele não vai todo o tempo. Ninguém mais quer programar o iPhone do seu servidor em que ele gere sua interface. Você não sabe como é que isso vai parar lá no browser. Está tudo em capítulo. Ele vai gerando JavaScript, gerando HTML e você não sabe. Não sabe como vai virar. Você vai gerando um monte de JavaScript que você não... É. Você tem o Sculpt. Então, inclusive, o Fernando estava falando aqui que ele usou um derivado do Sculpt. O Sculpt, que é, há um tempo atrás, o pessoal fez um projeto que compilava qualquer código C arbitrário para JavaScript. Simplesmente colocou um back-end, trocou o back-end do compilador, em vez de ser Assembler, agora compila para JavaScript. E aí, o pessoal compilou o interpretador Python, o C Python, para rodar em JavaScript. Então, isso aqui vai ter um overhead muito maior do que uma tradução fina de trocar um operador mais por uma chamada ao método under under add de um objeto, o Sculpt. Ele vai ter um overhead muito... E, mesmo assim, isso aqui funciona. Eu estava falando com o Fernando aqui, que estava me contando. Ele deu o curso ontem, deu uma palestra ontem de jogos, e o que está sendo usado para criar jogos que seriam de desktop para rodar no browser, em Python, é uma variante do Sculpt. O pessoal parou, fez com mais calma. É isso aí, confere. Como é que chama? Code Sculpt. E uma vantagem de Code Sculpt que ele tem, até sobre o que eu vou falar nas outras coisas, é que ele tem muita gente usando. Mas ele também tem... Ele mapeia menos coisas do Python. Quando eu testei o Sculpt, o problema dele é o seguinte, ele não tinha I.O. Ele não conseguia... Ele compilava o Python inteiro, mas você não tinha os módulos de Python, não tinha as baterias inclusas, e não conseguia falar com o restante do browser. Você não interagia, você não conseguia você tinha o Python em uma caixinha, mas dali você não saía, você não conseguia falar com o documento, você não conseguia interagir. Eu suponho que devem ter feito camadas para conversar. Mas basicamente, ficava muito restrito. O Pajaco e o Kesaco são projetos menores. O Pajaco até tem umas 5, 6 pessoas mexendo. O Kesaco, eu vi, é um projeto de uma pessoa só. Mas faz isso que eu falei. Ele pega... No tempo de compilação, ele pega um script de Python, um subconjunto de Python, e transforma em JavaScript. Transforma no arquivo JS que você serve para o web. E o projeto que me chamou a atenção desde o final do ano passado foi esse aqui. O Bryton, ele tem a seguinte característica. Ele é um projeto... A maior parte do código de conversão dele está direto em JavaScript, que é uma coisa que eu queria conversar com vocês, é um negócio que tem do gente para mexer. Acho que dá para mexer. Mas ele é uma camada fina de conversão de Python para JavaScript que funciona direto dentro do browser. O que sobe para o browser, para o navegador do cliente, é Python. Você pode colocar na página HTML, script, type igual text, barra Python. E aí você põe Python lá dentro, e o Python roda no browser, interagindo com os elementos da página. Você tem uma variável global built-in, que é o doc. O documento funciona como dicionário. Você acessa dentro do doc, você acessa com a chave, e você acessa com o ID dos elementos. Aquilo ali é muito legal. Se você olhar a própria Bryton na internet, o projeto do Bryton, a galeria dele mostra tudo que dá para fazer em pequenas linhas. Pega coisas do JavaScript que foram convertidas lá, uma pessoa reescreve, e reescrever de outra linguagem para Python, quando você tem as mesmas chamadas, a mesma API, é uma coisa que é um sonho, que é uma coisa que se faz em minutos. Você pega o paólico, vai olhando e vai fazendo. Eu trouxe só um exemplozinho de um relôzinho aqui para a gente. E esse Bryton é bem legal, tem o seguinte problema também, pouca gente usando, pouca gente fazendo. Se olhar, tem várias linhas de discussão até, porque o autor quis criar uma linhas de discussão para cada língua que tinha o Bryton, então o autor fala francês, não sei se é da França, mas está com comentes ativos, tem coisa até agora, setembro de 2012, 2013, tem um pessoal trabalhando. É um negócio legal, é uma coisa que fica compacta, ele tem dentro da página de documentação dele, você tem uma tabela que fala, olha, isso aqui em Python é traduzido para isso aqui em JavaScript. E esse código está lá no código fonte dele, você pode estar no GitHub e você faz um pull request, você fala, puxa, isso aqui não está funcionando, ou vamos colocar isso aqui também. O que eu falo, a vantagem de ser pequeno, é pequeno o suficiente para uma pessoa conseguir abarcar o código todo, olhando. Eu não contei aqui as linhas de código, mas não são coisas de milhões de linhas de código, nem dezenas de milhares de linhas de código. Não deve chegar, deve estar na ordem de 5 mil linhas de código, o projeto todo. Um pouco JavaScript, que é a parte que faz a conversão. É o negócio bacana que eles integraram com o Canvas, mas eu acho que ele está muito a... É. E o que acontece? O HTML5, depois de muitos anos, o pessoal colocou o elemento Canvas, que é uma coisa que deixa você desenhar, te dá uma tela de computador dentro do browser para você desenhar. E de novo, por causa da complexidade, não sei se o JavaScript não tem ninguém usando, você não vê na internet, ninguém usando o elemento Canvas. Eu acho até engraçado. Só em páginas experimentais, ou páginas de joguinho, mas você não tem sites, você poderia perfeitamente ter um site de notícias usando o Canvas para fazer várias coisas ali. Não tem, né? O pessoal até começa a usar o elemento vídeo, começa a tirar o flash, mas você não vê gente usando o Canvas. E o exemplo que eu tenho aqui, o meu hello world, é justamente usando o Canvas. Oi? É, acho que sim. O Internet Explorer demorou muito mais para colocar o Canvas que os outros. Mas hoje você pode usar, você pode usar. E hoje a gente esquece também, mas faz algum tempo já, que o SVG está completamente integrado com o HTML. Então você pode, nada te impede de colocar elementos gráficos voando pela página inteira com o SVG sem estar preso. Porque o Canvas ainda te limita um quadradinho, como um flash. O SVG não. O SVG você pode colocar o SVG e mandar passear pela sua página. E com o Brighton você pode fazer tudo isso. Aqui eu vou falar um pouco do internacionalismo. Então um dos exemplos que dá para resolver com o Brighton, muito simples. Você faz um portal de conteúdo, tem um monte de coisa em JavaScript. Quando você faz em Python, seja em Django, seja em Plone, seja em qualquer coisa, você tem o getText, você tem a coisa da GNU, o framework getText, o 18n, você gera os arquivos PO, e fica uma brisa, vamos usar para usar a expressão em inglês. você faz as suas strings todas em inglês e o arquivo PO te traduz para português, você traduz para quantas linguagens você quiser a sua aplicação. A hora que você entra em JavaScript, o JPG sabe, para traduzir JavaScript, para conseguir colocar o conteúdo que é apresentado na página por JavaScript, internacionalizado, concordando com a sua aplicação que usa o getText, é um pesadelo. Não sei como o JPG tem cabelo ainda. Ele que faz isso lá na Simples. Mas aqui seria uma questão de você implementar a mesma funçãozinha underscore para fazer uma chamada Jaxx para o browser, e no browser você responde com a chamada do getText daquela mesma string. É uma coisa, não deu para fazer aqui para a palestra, uma demonstração disso, mas não deve dar mais de três horas para fazer isso. Você usa o próprio getText do seu framework web para fazer a tradução do que vai ser exibido no JavaScript. Então a gente pode começar usando. E o que acontece? O arquivo de código fonte do Brighton, por exemplo, vai ser .py. Então o mesmo getText que percorre o arquivo de código fonte acha isso aqui que marca a string que vai ser traduzido e vai funcionar para o seu código Brighton. Lembrando que o Brighton tem a sintaxe Python-like, mas ele não tem, ele não anuncia a intenção de se tornar uma outra implementação oficial do Python. Ele traz a sintaxe Python-like, traz alguma coisa da biblioteca padrão, bem pouquinho, mas vai sendo implementado aos poucos, como um dos objetivos da biblioteca padrão do Python agora, declarado a partir do Python 3.3, é justamente ter todos os módulos escritos em Python, você não vai mais ter as coisas que vão ser em C para aceleração vão ter um equivalente em Python. À medida que você vai aumentando a compatibilidade aqui, você ganha de graça a biblioteca padrão do Python lá dentro. Então ele tem coisas como, usaram mais para demonstração, mas tem módulos como o heap key, o heap key é um módulo pouco usado do Python, mas para criar um heap, tem no Brighton lá. Então ele tem um random, um módulo random, anedoticamente o random foi o que me trouxe para usar Python, que me convenceu a usar Python de forma transparente lá em 2001, porque tinha uma coisa assim, toda a linguagem para gerar um número aleatório te gera um número aleatório entre 0 e 1, e a partir dali você tem que colocar um códigozinho que é sempre o mesmo para te dar um número inteiro entre 0 e 10, ou para escolher um elemento de uma lista, e o Python, você olha, o random já está pronto, você não precisa ficar reescrevendo aquele pedacinho de código chato, arredonda para cima, arredonda para baixo, soma um, não soma um. Mas acho que aqui dá para a gente fazer uma pausa, tem mais uns dois slides, vou mostrar um pouquinho dele aqui. Aqui está o editorzinho de texto. Ah, uma coisa que o Brighton traz também, que funciona muito bem igual no Python, é import. Em JavaScript você não tem import. deve ter algum hack que dá para fazer, tanto que o Brighton usa isso, ele implementa isso para a gente. Mas em JavaScript, se eu quero importar vários módulos de JavaScript, eu tenho que colocar esse comando de importar o módulo de JavaScript dentro do HTML, eu não coloco programaticamente dentro do import. Resultado, esse import não pode estar dentro de um if. Eu não posso trazer o módulo de JavaScript condicionalmente, eu não posso, ah, legal, olha, se isso aqui for na Internet Explorer, me traz aquele módulo lá. Não de forma limpa, deve ter algum jeito de fazer, porque o Brighton faz. ele faz chamadas Ajax para trazer os módulos Python. Esse aqui tem um código completo, aqui em cima só tem mais uma linha que é o HTML. Tem isso aqui, você tem que colocar isso. Tem uns meta aqui, mas não precisa disso. A única linha que você precisa para usar o Brighton é isso aqui. Você traz o brighton.js, que é o compilador de Python para JavaScript, aqui dentro. E isso aqui, bodyonload Brighton. quem quiser usar o jQuery aqui também pode. Então, inicializa o Brighton. A partir desse momento, script type text python, import blah. Eu vou mostrar o código fonte do blah.py aqui. Isso aqui está em um diretório que está marcado dentro do Brighton, e tem alguns diretórios dos quais ele traz, alguns paths, dos quais ele traz o conteúdo como se fosse um Python path. Aí tem uma função echo que dentro do módulo blah chama o blah. Isso aqui é Python. E aqui embaixo, não, eu tenho um onclick. Essas funções aqui são usáveis de dentro do HTML ou de dentro de mais JavaScript como se fosse em JavaScript. Eu tenho aqui um onclick no meu botãozinho aqui. Deixa eu apagar esse negócio daqui. É que esse aqui eu peguei um exemplozinho que ele tinha e mudei uma coisa. Simplesmente eu chamo o echo. Minha função em Python daqui de dentro. Isso aqui também não preciso mais. E aqui meu código blah.py ele faz isso aqui. Eu fiz um desenho mais firme e lento aqui, mas eu posso comentar e usar o mais simples ali em cima. Eu importo o HTML, eu importo o math. Esse math está implementado igual o math do Python. Eu simplesmente exponho o cosseno, o seno e o pi que tem no JavaScript. Aqui eu uso variáveis globais, porque eu ia fazer uma chamada, acabei não usando, mas... para ficar um código que houvesse na tela aqui. No fim, acabei não usando. Eu ia desenhar no contexto do Canvas. Aí eu pego o meu objeto Canvas. Toca o objeto document. Lá dentro, eu pego o objeto que tem o ID Canvas. Aí eu manipulo os elementos dele como se manipula em JavaScript e como se manipula em Python. Legal, quero mudar o atributo. Olha, põe size aí. Põe a cor de background igual yellow. Pega o contexto, isso aqui é da API do Canvas, do JavaScript, e esse CTX é o elemento que eu posso programar direto aqui. Eu vou fazer esse pedaço do código primeiro e é mais legal. Só que... A gente paga o preço por estar sem mouse. Aqui. São mais linhas porque ele faz mais coisinhas. Vou desligar por enquanto. Salvei. No meu navegador aqui. Aqui no canto. Essa aqui é a página que carrega alô.html. Carrega aquele alô.html. No meu HTML fixo, cria um Canvas de cor azul. Está aqui. Canvas, style, background igual blue. Lembrando, então, quem desenvolve o web, você tem o elemento canvas que você pode usar. Você pode desenhar aí dentro. Até em JavaScript, quem quiser. E aí eu chamo esse echo que chama aquela função blá. Quando clica, olha aqui. E aquela função blá faz um desenhinho assim. E isso aqui, do mesmo jeito que faz esse desenho em quatro linhas, você põe 80 linhas, 120 linhas, 150 linhas, você está fazendo o joguinho. Então, o código está voltando aqui. Aqui. Assim. O código fonte do Brighton, a página do projeto Brighton é essa aqui. Quando você vai, o que ele implementa? Ele implementa um reloginho JavaScript. Um relógio que você acha a demonstração dele quando você acha a demonstração do elemento canvas. Mas é feito em Python. Você olha assim, o código dele está aqui, para mover a agulha. Tem todas as vantagens que o Python tem de ser muito legível. Simplesmente tem aqui a cálcula trigonométrica para saber onde vai ser o X1, começo e fim do ponteiro. Isso aqui desenha o ponteiro do relógio. E você aqui tem quatro chamadas para desenhar as linhas do ponteiro. Então isso aqui fica muito direto para desenho, mas da mesma forma que você pode manipular o canvas, você pode manipular qualquer elemento dentro da página. Texto. Eu tenho um exemplo de Ajax também, é um hello world de Ajax, ele traz uma string de um CGzinho que ele põe lá. Mas aquele mesmo Ajax você pode usar para qualquer coisa com a facilidade de ser no Python. O que o Ajax dele não resolve para a gente? Puta, nos slides aqui. A história dos callbacks. Que aí eu trouxe mais para a gente pensar. e eu não sei se alguém vai ficar nos sprints no sábado. Eu vou ficar só sábado de manhã. Se tiver interesse, dá para a gente sentar e começar a fazer alguma coisa nesse sentido aqui. Acho que não está... Não aparece na lista de janela aqui, a apresentação em andamento. Tem que fazer assim. Outras soluções. A hora que você tem uma coerência e sintaxe tipo Python na frente, o que acontece? O Python, eu já percebi isso, principalmente para mim, mas eu percebi para os outros também. Ele facilita você a pensar em ideias e traduzir suas ideias em programa. Porque outras linguagens que têm probleminhas do tipo distro, falso, elas ficam na frente do seu problema. Um exemplo que eu dou quando eu dou a palestra só apresentando Python em geral, eu falo muito do BitTorrent. Se pegar o BitTorrent, é um protocolo complicado para caramba. Qual é a ideia do Torrent? Você ter um arquivo distribuído pela internet, você ter um sistema de índice que consegue pegar pedacinhos, redistribuir os pedacinhos, o que acontece? O cara tinha uma ideia complicada. Então, ele pegou uma linguagem de programação que deixava ele traduzir as ideias dele direto ali. Não precisava ficar se preocupando em se a classe é estática, se é um ponteiro large, ou um ponteiro double. E aqui, a mesma coisa. Quando você pega essa tradução, essa tradução, por exemplo, do que é leve do Brighton para Python, uma das ideias que eu tive é o seguinte, ele passa para a função, ele pega a função Python e traduz para a função JavaScript. Daria para fazer um decorador dentro do Brighton, por exemplo, um decorador de função que tem chamadas assíncronas. Ele transforma cada linha, ou cada bloquinho de código da função em Python, original, em uma função JavaScript separada. E essas funções têm o mesmo namespace, elas recebem o mesmo dicionário de globals e o mesmo dicionário de locals. O que acontece aí, você consegue ter uma linha de código que do lado do JavaScript você pode usar como um callback. Então você conseguiria fazer uma programação assíncrona, recupera esse conteúdo do servidor, continua seu pensamento na linha de baixo e por dentro o Brighton põe a linha de baixo como um callback. E aí você resolve o problema de programação assíncrona, por exemplo. Você tem que esperar mais 10 anos que agora o JavaScript vai implementar isso, mas vai sair no ECMAScript, aí alguém vai colocar no primeiro browser, aí o outro vai colocar no primeiro browser, mas vai fazer diferente só para a implementação do outro não valer. As browser wars ficaram mais complicadas nos anos 2010. Antigamente eram só dois. Agora você tem vários vários stackholders. Então, esse é um dos jeitos de pensar. Depois eu consigo pensar até outros também. Você consegue ter ideias porque você não tem consistência. E como eu falei, o código do Brighton está pequeno hoje. Você consegue pensar um negócio desse, você consegue fazer um pull request e o pessoal põe. Então, o que eu tinha para falar é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. E aí, mais comentários, mais tome as perguntas. exemplos, a gente pode rodar. Bom dia. Bom dia. Então, só para repetir para a filmagem, a pergunta dele foi que ele ficou curioso sobre a utilização de métodos de JavaScript dentro do Brighton. Ele chamou OpenLayers, que é usar métodos do OpenLayers. Funciona, funciona direto. Você pode... Na verdade, tem uma compatibilidade o Brighton ele tem um método que ele transforma um... Ele pega um objeto JavaScript e põe o GetAttribute do Brighton dentro do objeto JavaScript. E você pode usar tudo que existe dentro do JavaScript, aquele objeto dentro do Brighton. E se não existir, você faz essa compatibilidade ali. É uma das coisas que eu mudaria um pouco no Brighton. Eu faria isso para ficar mais transparente. Você não precisar nem fazer essa conversão. Mas você já pode fazer. Você pode pegar... Ele tem integração com o jQuery, ele já tem. Você pode usar o jQuery direto. E para outras coisas que a hora que você põe o ponto ele não funcionou, você tem essa chamadinha que ele te devolve o objeto com o objeto transformado que você pode acessar os atributos de JavaScript lá dentro direto. Então, essa integração é bem fina. Isso que é legal. É uma transformação que é bem leve. Acho que dá para navegar aqui até a página do Brighton. Esse Brighton aqui, aliás, está servido no meu netbook com o SimpleHTTP Server do Python. Se eu rodar o CGI-HTTP Server do Python, eu consigo usar até o módulo do Jaxx dele. Se eu colocar aqui Site, eu consigo ver o Site aqui. Então, aqui está o Brighton. Aqui deve entrar o reloginho. Está aqui o reloginho feito em Python, aquele código que estava lá no texto. Aqui ele tem o... O que que eu ia olhar mesmo? Ele tem o console, você pode digitar coisas Python aqui. Esse console eu vi tinha coisas que não estavam funcionando aqui. Falei, puxa, mas será que não funciona nem isso no console? Acho que não entrou. Será que alguém me... Não rendeu. Já, agora foi. Então, aqui alguma coisinha aqui não funciona, mas o console aqui tem um probleminha de compatibilidade. Não sei o que acontece. Tem coisas que não funcionam no console, mas funcionam em Brighton. direto. Quando você faz o código separado. Então, aqui está um for in range 10, print i. Acabou. Daqui do console, eu não consegui, em particular, manipular muita coisa do documento fora. Mas ele faz também. Então, aqui eu consigo colocar... Ele usa o print, ele usa a sintaxe do Python 3, porque também não custa para a Nod implementar e implementar direto o Python 3. Então, o object type document. Legal. Dá um dira aí. Está aqui os atributos do document. Está igual a gente faz em Python. Aí você olha o que tem ali, ele cria os métodos under-under, está vendo? E nesses métodos under-under, ele põe a consistência que a gente está acostumado com o Python. Então, tem várias coisas aqui do create text node, que são chamadas JavaScript. Só que ele vai te devolver um objeto JavaScript, tem que fazer um wrapper dele para funcionar dentro do Brighton. Então, aí tem que fazer uns testezinhos. Eu acho que é o contrário que precisa, não o que eu falei. Se você tem um negócio em JavaScript, chama do Brighton, ele vai direto. Se tem um objeto JavaScript na mão, para fazer o uso dele, você precisa fazer essa transformação. Aí, basicamente, o que ele faz, ele cria um getItem, under-under getItem, getAttribute e põe lá dentro. Ele tem o doc.url, tem isso aqui. Algumas coisas já põem lá dentro para a gente. Vou colocar o host.8000, site, testes, console. E, ele tem essa galeria desenha dele aqui que tem alguns exemplos. Até, inclusive, exemplo usando um joguinho 3D aqui. Vamos ver se vai rodar aqui. Funcionou. Então, isso aqui era um exemplo JavaScript originalmente. A pessoa reescreveu em Python e colocou aqui. É 3D, mas ele não usa aquele WebGL. Ele usa só renderização no Canvas. Então, a renderização é feita manualmente com linhas e degradês dentro das chamadas de Python, do Canvas. Os exemplos deles são bem simples, geral, mas você pode fazer muita coisa com isso aqui. Você pode mudar o seu framework Python inteiro lá para dentro. Por exemplo, o Diângulo só tem Python puro. Então, nada impediria você de ir colocando as coisas que tem no Diângulo lá dentro e ter um Diângulo rodando dentro do browser. vai demorar, porque o Diângulo é grandinho. Então, esses tem que dar as partes da biblioteca padrão que o Diângulo usa. Mas ele tem, eu acho que ele não implementa algumas funcionalidades no site que está escrito. O que a gente não implementa ainda e não está preocupado muito em implementar. Então, algumas funcionalidades de programação assíncrona do Python, do Yield e tal. Pelo menos enquanto não estiver no JavaScript. Mas ele é bem completo aí. Alguém topa pôr a mão na massa nisso sábado de manhã? É que sábado de manhã acho que os sprints vão ser na ISAF. Aqui tem gente que está hospedando na ISAF e a gente vai ser mais fácil. A gente pode brincar um pouquinho com isso aqui. Vamos lá. Vou repetir a última pergunta. O JQuery trouxe muita facilidade para você manipular objetos de JavaScript, né? Tá. E esse na verdade é um dos grandes motivos que muita gente usa. Hoje em dia tem diminuído o problema de compatibilidade apesar de existir mas é um grande atalho, né? O pessoal sabe o JQuery mas não sabe nem JavaScript, né? Então, assim, para você pegar um ID, por exemplo, o JQuery você coloca lá o jogo da velha, o ID e pega o normal, né? O Bryton ajuda alguma coisa nesse sentido? Eu não explorei o suficiente API para ver o que ele tem, né? Eu sei que para pegar pelo ID ele pega direto dentro do doc como se fosse um dicionário. Agora, a seleção completa de... O JQuery é rico nessa seleção, né? Agora, aquilo que eu falei o teste que eu fiz foi o seguinte Como dicionário dentro do doc Isso. Pra ID Agora, todas as outras seleções que tem no JQuery é aquilo que eu falei mais no começo da palestra não sei se já tinha chegado. Em Python você consegue implementar a lógica que tem no JQuery em poucas linhas 30, 50 linhas de Python onde você tem a linguagem consistente que tem ali você consegue refazer aquela lógica legal percorre o CSS vê o que CSS me dá e traz aqui devolve uma lista para a pessoa. Ah, mas eu preciso ter aquela chamada chained que eu quero colocar o ponto e colocar o método Em Python o Brighton implementa o suficiente disso de Python para isso funcionar você colocar os métodos under 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 call para você funcionar que você tem no JQuery que é você poder emendar uma chamada na outra seleciona a coisa aqui isso não funciona para o padrão no Brighton não dá para selecionar uma lista e colocar um call que vai pegar cada elemento da lista mas isso aí quem quiser vem na minha palestra de meta programação em Python amanhã que é uma das coisas que eu faço em Python que Python te dá a possibilidade de fazer isso sem ambiguidades com o pé nas costas e é muito fácil entender como esse tipo de coisa funciona aliás é um bom exemplo para colocar amanhã esse tipo de emendar chamadas para cada elemento tipo JQuery eu repito a pergunta podem falar ou fala aí melhor no Javascript é legal usar prototype para você prototipar outros objetos de milhões de bibliotecas que você usa constantemente seria legal criar classes abstratas em Brighton e usar elas como prototype para suas bibliotecas em Javascript qual seria a performance disso qual seria não tem muito custo de performance essa é uma das chamadas a mais mas você pode fazer isso você pode criar portotypes o fato é que você em Python você dificilmente vai precisar de um problema ou um sistema que você realmente precise de classes abstratas a mesma coisa que você está usando o Brighton a gente traz todo o potencial de classes não mostrei aqui mas do mesmo jeito que você cria classes em Python e herda classes funciona aqui coerança múltipla coerança múltipla é tudo se não estiver no lugar você lendo o data model do Python e vendo o Brighton ah legal não está funcionando isso em herança múltipla você consegue implementar que são poucas coisas eu acho que uma coisa a última vez que eu li o código do Brighton por dentro uma coisa que estava muito fraca era a implementação de dicionário dele mas nada que você não consiga fazer legal estou fazendo um projeto grande que está isso então para duas horas para otimizar esse negócio então se herança múltipla não funcionar ainda eu acho que funciona não é uma coisa que leva muito tempo para você colocar no lugar e o overhead não vai ficar grande e você vai ter classes e objetos instâncias e não e não aquela maluquice de prototypes do javascript convenhamos que é bem maluquice é por isso que eu pensei a sintaxe para você criar suas bibliotecas classe abstrata e utilizar isso como prototype para escrever mas pode fazer pode fazer eu acho que falta um pouquinho no Brighton falta uma chamada para você poder usar o javascript direto eu vi que no Piediaco tem isso um daqueles outros caras que eu falei você tem uma chamada que é javascript passa um código de javascript entre aspas ele faz o eval é um raw dá para fazer isso aqui tranquilamente você pode poder colocar um decorator alguma coisa até comprou copy paste você comprou alguma coisa ou colocou lá mas enquanto isso não funciona você pode colocar um snippet de javascript em outro trecho de javascript do seu html ou simplesmente importar javascript e usar os nomes de lá dá para fazer você não vai sentir diferença você vê isso aqui é um navegador 3D aqui no netbook isso aqui é uma cpu core 1 para mim é mais ou menos uma coisa se rodar já do jpm você vai querer substituir você tem bibliotecas prontas e já você vai interagir mesmo com a biblioteca pronta em javascript aí você vai também interagir qual seria se rodar se o software file é uma plataforma que está disponível para o software de um bravo eu acho que eu acho que para a gente no começo é criar um collective brunton para você poder usar no plone no plone você põe as coisas com o pacote do plone para usar então você tem um collective jquery que aí fica o jquery disponível para todos os outros pacotes sem ter que se preocupar então a gente vai fazer um mas eu acho que essa é uma das ideias é a ideia da minha palestra para mim que você não está preocupado em ter uma implementação 100% compatível mas está preocupado em trazer grande parte das vantagens que você tem em python para poder programar dentro do browser e aí você diminui o overhead de fazer coisas dinâmicas que ainda tem e ainda existe mesmo com jquery pessoal então acho que é isso aí deve ter dado o horário já não sei ninguém está mostrando as plaquinhas eu estou falando então obrigado